Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem, pra viajar Eu adoro a minha boca e a boca do meu bem Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem, pra viajar Mas a velha é esperta, é danada e quer viajar É me enganar, me dá bala, quer me enganar, me dá bala É me enganar, me dá bala, quer me enganar Que baleiro se tiver, baleiro se tiver, baleiro se tiver Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem, pra viajar Eu adoro a minha boca e a boca do meu bem Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem, pra viajar É cachaça com bebeiro Canela em pó com cachaça, cabelo em limão Deixa o café da vida É me enganar, me dá bala, quer me enganar É mi enganar, me dá bala, quer me engana